E aí galera, aqui é o NoFMT em Curto. Estou aqui para dar uma dica para vocês de ajuste da pedaleira GT10. Eu acho que o mais legal dessa pedaleira é o botãozinho Easy Tone, cuja tradução seria o timbre fácil. E é realmente fácil, porque você consegue rapidamente selecionar por estilo uma gama de sons que você vai estar usando. Então, por exemplo, você tem lá Blues, você vai ter um som meio crunch, um som um pouquinho mais limpo, um som mais grave para a guitarra semi-acústica e todos os tipos de sons de Blues que o guitarista vai ter que usar. E você vai salvando a sua maneira, do jeito que você quiser. É muito fácil mesmo. Eu gosto de utilizar o Rock Blues anos 70 e 80. E aí eu tenho uma gama de timbres nessa área que se adequam totalmente ao meu estilo. Vem cá. Esse é o botãozinho Easy Tone, tá certo? Com apenas uma pressionada, você escolhe o captador da tua guitarra, assim como se é o handbucker, o tipo de saída, se é linha ou se é amplificador. Você vai seguindo e você vai escolher o estilo. Eu vou logo direto para o meu estilo, que é metal dos anos 80. E aí eu tenho uma gama de sons que se adequam a esse tipo de repertório, né? Então... Se você quer um riff pesado, você já tem um som pronto para um riff pesado. Bastante grave e tudo mais. Se você quer um pouquinho, uma variação desse som... Imaginando já agora um cabeçote... Aí você desce mais um pouquinho e você tem um com o solo. Aquele delay bem característico dos anos 80, de som e solo dos anos 80. Eu uso bastante. Aí você vai ter um com o flange. Uma guitarra com um pouquinho de efeito para aquelas bandas que tenham um guitarista só, que é o caso do Van Halen e outras bandas de hard rock que fizeram bastante sucesso nos anos 80. Era comum colocar um pouquinho de flange, era um pouquinho de coros, para que a guitarra parecia que tinham duas guitarras tocando ao mesmo tempo. Você tem aquele som de guitarra limpa, bem... A guitarra limpa, com coros, bem característica dos anos 80. Está tudo aqui bem na mão. Eu não tenho que mexer em nada para conseguir os estilos... Estar trabalhando com todos os sons que o meu estilo precisa. Tá certo? Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso estar dando da GT10. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Mantenham-se informados com todas as dicas aqui do Cifracan. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.